No horário certinho, horário da gente olhar, Débora, pros números, alguns números preocupantes e perguntar, e a pergunta que eu queria deixar é o seguinte, dá pra acreditar que se você tiver num determinado país e você falar 2 mais 2, quanto é? O cara vai falar 6, não dá pra acreditar, isso não vai acontecer nunca, não existe ninguém em país algum do mundo que não consiga ver certas coisas, todos enxergam, então olha só, em dezembro os Estados Unidos estavam registrando casos de Covid ao ritmo semanal de 18, perdão, ao ritmo semanal de 1 milhão e 600 mil casos por semana, e o Brasil 326 mil casos por semana, esse era o ritmo de dezembro de 2020, Covid, casos. Nos últimos 7 dias, portanto, passados 2 meses e alguma coisa, entrando no terceiro mês de distância daquele dezembro, os Estados Unidos que vinham ao ritmo de 1 milhão e 600 mil casos por dia em dezembro, caíram pra 470 mil casos, ou seja, não dá um quarto mais um quarto do total. E o Brasil que vinha crescendo ao ritmo de 326, passou nos últimos 7 dias a registrar casos ao ritmo de quase 400, 378 mil. Então, os Estados Unidos estão com pouco mais de 400, 470, e a gente com pouco menos de 400, 378, olha só, era 1 milhão e 600 para 320, agora é 470 para 378, Brasil e Estados Unidos. Mortes, Estados Unidos, dezembro, média, ritmo, 18 mil mortes por semana, Brasil, 5 mil e 200, atual, Estados Unidos, média, 14 mil por semana, caiu 4, Brasil, 8 mil e 200, subiu. Então, pega o número 1 do mundo em número de casos, o número 1 do mundo em número de mortes, e você vê uma mudança muito positiva, muito positiva, coincide com medidas de isolamento, coincide com programa de vacinação, que lá está avançando, e coincide com não medidas de isolamento e não vacinação, que é o caso do Brasil, que vem avançando num ritmo pequeno. Vai melhorar, vai melhorar, mas nós estamos vivendo uma fase muito, muito, muito delicada. O mês de março, que começou ontem, deve ser o pior mês da pandemia. Fevereiro foi ruim, janeiro foi ruim, se a gente pegar em alguns lugares, o número de mortes nesses dois meses foi maior do que o ano passado inteiro. Então, a expressão, o auge da pandemia, passa a ser este momento, o auge da pandemia, estamos vivendo o auge da pandemia. A palavra auge está associada a uma ideia positiva, mas quando você chega no auge da pandemia, e esse auge da pandemia supera a taxa, a capacidade dos hospitais, o auge da pandemia é acompanhado de colapso na saúde, coisa que o Brasil, como um país de um modo geral, não conheceu, alguns lugares conheceram e a gente viu as cenas, eu me refiro a Manaus, por exemplo, só que agora a gente tem vários estados com uma taxa de ocupação de UTI muito elevada, alguns 97%, 96%, qual a diferença de 97% e 100% para um ou dois felizardos que vão conseguir uma vaga de UTI, mas para massa é um desastre. Atingir o colapso significa que o motoqueiro que quebrar a perna e pegar uma infecção numa coisa que seria corriqueira, não vai ter como ser internado. E levado para o hospital pode pegar Covid. Isso se conseguir atendimento porque os médicos vão estar cuidando de pacientes da Covid que estão sendo, estão se amontoando nos corredores. Isso é colapso. Colapso é qualquer coisa, colapso é queda, colapso é o fim, o fim da picada, colapso é o que dá, colapso é o que se consegue. Quando a racionalidade, os protocolos, o sistema não dá conta mais. Esse colapso, ele está se alastrando. Os governadores estão cada vez mais preocupados. Eles estão vendo e recebendo os números e os números, como eu comecei a conversar, ninguém olha 2 e 2 e diz que é 6. Todos estão vendo esses números. O governador do Rio Grande do Sul deu uma entrevista dramática, colocou o Estado na pior fase, na pior fase que é possível classificar. São Paulo discute como vai ser a adoção daqui para frente, de que fase vai entrar. Grande chance, muita gente defendendo uma fase vermelha para o Estado inteiro. O que seria um desastre do ponto de vista econômico, mas pode prevenir um desastre ainda maior da saúde. Os secretários de saúde fizeram uma carta aberta ontem, não porque estão contra o governo Bolsonaro, mas porque eles estão contra a Covid. E eles falaram, olha, aonde os leitos, a taxa de ocupação de leitos de UTI estiver acima de 85%, precisamos entrar em proibição de atividade religiosa, esportiva, suspender aula presencial, defender o toque de recolher nacional, isso foi notícia ontem, durante a semana, num horário específico, das 8 da noite às 6 da manhã, e nos finais de semana, o final de semana inteiro. Fechar bar, fechar restaurante, trabalho remoto, Enfim, uma situação dramática. E nesse cenário, e aí eu volto ao ponto do 2 mais 2, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, mesmo as mais despreparadas, vai dar 4. Ninguém vai falar que vai dar 6. Esses números estão na mão do presidente da República. Que, no entanto, junto com o seu ministro da Saúde, continua a se comportar e a falar como se nada grave estivesse acontecendo e tudo não passasse de uma disputa política para 2022. Disputa em que governadores querem se posicionar contra o seu governo porque querem achar um personagem, alguém que possa enfrentá-lo nas urnas para tirá-lo da presidência da República. E ele fala isso, ou fala sobre esse assunto, politizando tudo, e dando a entender que ele realmente acredita nas coisas que ele fala. Se comportando como um negacionista, como um terraplanista, mas eu não consigo, eu não engulo a ideia de que ele não sabe disso. Eu realmente não consigo aceitar essa ideia. É cada vez mais evidente que a empulhação e as fake news viraram uma arma política nas mãos do governo federal. Infelizmente. Então, o governo federal divulgou uma lista, por exemplo, com recursos repassados para estados, primeiro com o defeito lamentável de sugerir que o cofrinho é do presidente Bolsonaro e que ele generosamente coloca recursos nesse e naquele estado, porque ele é muito bonzinho, né? É um novo Getúlio Vargas, outro fofo. Um novo Lula, outro fofo também, que se comportavam os dois como se fossem paizões da pátria e que estão de olho em todo mundo e que amam o povo brasileiro, mas que o sistema, o sistema, o sistema, e eles, no entanto, cuidam do povo, porque estão preocupados com o povo e todos falando em nome do povo. É bem getulista esse troço, populista. E registrou nessa lista valores que são obrigatórios, repasses constitucionais, recurso da previdência, dinheiro que não é discricionário, não pertence ao presidente, e se fosse discricionário, ainda assim não pertenceria ao presidente da república, o dinheiro não é dele. Mas ele fala e divulga nas suas redes sociais, usando a sua rede extensa de admiradores, que realmente acreditam no presidente da república, e esperam dele uma solução, ele fala como se estes números aqui fossem uma farsa, como se o número de pessoas contaminadas e o número de pessoas que morrem fosse uma mentira, uma grande mentira nacional, que só tem por objetivo destruir a economia. E para destruir a economia, quer dizer, e através da destruição da economia, destruir o seu próprio governo. O que mostra que a fake news virou uma arma. Razão pela qual ele não precisa ter um secretário de comunicação, de fato, o Fábio Weingarten, que saiu de lá, não tinha muito o que fazer, porque o grande porta-voz do presidente chama-se o senhor fake news. O senhor fake news é a empulhação. São as informações falsas, as informações sem sentido algum. Senhor fake news, senhora cloroquina, constituem os porta-vozes desse governo. Falar em tratamento precoce, com medicamentos que não funcionam, dizer que a máscara faz mal com base em enquete e não em estudo sério. E fala sabendo ou dando a impressão de que sabe que aquilo é uma grande empulhação. Que por trás daquilo não há nenhum fundamento científico. Nada no que se possa basear. Só chute. Porque chegou o momento de começar a marcar posição. Eu me lembro que entrevistando certa vez o ex-presidente Lula, ele foi candidato em 1989, perdeu para Fernando Collor. Foi candidato em 1994 e em 1998, nos dois casos perdeu para o Fernando Henrique, o único presidente que ganhou em primeiro turno as eleições presidenciais. E ele dizia que era muito difícil fazer uma campanha contra o real, porque o pãozinho era vendido a 10 centavos, o frango era vendido a 1 real, e ele tinha que falar mal de um plano que era um sucesso. Olha só, o Lula admitia, na entrevista que fez comigo, que ele falava mal de um plano que ele sabia que era um sucesso. No entanto, ele se posicionava contra. Ou seja, politicamente, ele estava sendo firme numa posição que ele sabia, no entanto, que tinha mérito. E ele falava mal de algo que ele sabia que tinha mérito. Olha o que é a política. Alguém capaz de criticar algo que acredita, com o único propósito de estar do outro lado, para quando o outro lado, o lado contra o qual ele se insurge e se enfraquecer, era ele o grande opositor. Foi o que aconteceu. Então, ele falou mal do real em 1994, falou mal do real em 1998. Quando o desgaste apareceu, em 2002, ele se tornou presidente da República. Mentindo em 1994. Mentindo. Porque ele disse coisas que ele não acreditava, mas que ele sabia que era o que ele tinha que dizer. Naquela entrevista, era quase como uma confissão de que qualquer coisa serve para uma eleição. E é o que parece agora surgir nas declarações, nos atos, nos decretos, nos gestos, nas atitudes do presidente da República. Qualquer coisa serve para se posicionar. Então, ele é contra a máscara, porque lá em 2022, ele espera, e vai acontecer parte do que ele espera, que a economia esteja um pouquinho mais organizada, e estará mais organizada, a partir do momento em que a vacinação ganhar uma quantidade maior de imunizados, e nós vamos ter esses números a partir de maio, junho, julho, a coisa começa a andar. De julho desse ano até a eleição do ano que vem, muita coisa vai poder acontecer de positivo. Então, ele espera poder se posicionar e dizer, está vendo? Eu falava que era economia e tal. Mas a vida real, que está acontecendo agora, a preocupação com os brasileiros, que está acontecendo agora, a gente não vê por parte do governo federal. Cadê a campanha nacional de conscientização? Você que pode ficar em casa, fique em casa. Você que tem que sair, muito cuidado. Use máscara. Distanciamento social. Não faça reuniões familiares. Não faça almoços, não faça jantares. Evite encontrar aquele que você ama, porque você ama. Evite encontrar aquele que você gosta, porque você gosta. Evite encontrar aquele que você quer encontrar, justamente porque você quer poder continuar a encontrar e sempre. Diga não agora, para poder dizer sim, que saudade. Melhor descrever que está com saudade, do que lamentar a ausência depois. Cadê a campanha de conscientização do Ministério da Saúde? Não sai. Por razões óbvias. Porque o presidente adotou uma política de fortalecimento das fake news e da empulhação, que nada tem a ver com o negacionismo, do tipo, eu não quero enxergar. Não, ele enxerga, ele sabe, mas já entendeu que se entrar no campo da racionalidade e adotar, portanto, a postura dos governadores, será mais um. Como ele vai produzir um antagonismo se ele vai ser igual aos outros? Então, ele tem que ser o antagonista, ele tem que estar do outro lado. Ele adotou uma postura para que tenha os outros buscando gritar contra ele. E ele, com um terço de defensores, um terço da população brasileira hoje defendendo, está numa posição política muito confortável. Não há ninguém hoje que chegue perto. E é esse jogo, o jogo da política pequena, o jogo da eleição, que está dando as cartas no Brasil da Covid. Então, a Covid está dando as cartas e o jogo da política pequena. A Covid tem como a gente enfrentar com vacina. O jogo da política pequena somos nós em 2022.